Música Olá, famílias gaúchas em situação de extrema pobreza e com crianças de até 6 anos vão receber um complemento na renda repassada pelos programas nacionais. O governo federal garante no mínimo 70 reais por pessoa da família ao mês e o estado do Rio Grande do Sul vai dar outros 30 reais. A nova medida foi assinada em Porto Alegre durante formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Veja como foi a cerimônia. Querida presidenta Dilma Rousseff, mais uma vez é com imensa alegria, enorme júbilo que a cidade de Porto Alegre lhe acolhe com carinho. Para mostrar esse carinho, presidenta, vou lhe relatar um pequeno episódio acontecido hoje pela manhã em meu gabinete. Ao chegar no meu gabinete, fui recepcionado pelo servidor que serve o cafezinho, Altamir Farias, que simplesmente me disse prefeito, hoje vamos recepcionar a nossa amiga. Então esse é o carinho do povo de Porto Alegre, que perpassa por todas as camadas sociais, por todos os bairros, lhe recepcionando com muita alegria, com muito calor humano. O Farias, sem dúvida nenhuma, no seu gesto simbólico, muito humilde, mostrou como Porto Alegre quer continuar lhe recepcionando pelos próximos anos. Nós temos orgulho de dizer que esta parceria com o governo federal se sedimenta a cada dia que passa. Um exemplo é o que vivemos hoje na cidade. A mobilidade urbana está levemente prejudicada. Por quê? Porque estamos fazendo 14 grandes obras de mobilidade, Aperfeiçoando o transporte coletivo com a inclusão dos BRTs, Transformando vidas, como é o caso da Avenida Tronco, Mobilizando a cidade. Daqui a um ano, com certeza, a cidade será uma nova cidade. Graças a esta grande parceria do governo federal com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Via financiamento da Caixa Econômica Federal. Mas quero aqui, muito rapidamente, colocar duas questões em nome da Frente Nacional de Prefeitos, que toma liberdade, minha presidenta. A primeira delas diz respeito a esta questão importante, que mobiliza a todos os prefeitos do país, que diz respeito ao transporte coletivo. A Frente já está em negociação com os seus ministros da área econômica, solicitando análise de dois projetos. O primeiro deles é o REITUB, que é o Regime Especial de Incentivo ao Transporte Urbano de Passageiros. É um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, se encontra hoje no Senado Federal, e entendemos que a sua aprovação poderá resultar num incentivo muito importante para que a gente dê um transporte coletivo de qualidade, baixando as passagens de ônibus. E o segundo é uma proposta ousada, construída em conjunto com alguns prefeitos, Fernando Haddad e outros prefeitos do país, que busca fazer com que possamos criar na CID essa contribuição importante, voltado, obviamente, para uma cobrança do álcool e da gasolina lá na ponta, para financiarmos também o transporte coletivo. É uma política de robin hoje. Nós, prefeitos, estamos defendendo, sim, que as pessoas que queiram andar de automóvel tenham todo o direito de andar de automóvel, mas elas possam, desta forma, ajudar a financiar os que usam o transporte coletivo nas cidades brasileiras, de tal forma que com esta CID nós possamos abater o preço das passagens do transporte coletivo. São dois pedidos que faço em nome da Frente Nacional do Prefeito. E o terceiro pedido, minha presidenta, é, já foi enviado para o seu gabinete, é ratificar o convite para que no próximo dia 25 de abril, lá em Brasília, a senhora participe da posse da nova direção da Frente Nacional de Prefeitos. Faremos um grande evento em Brasília, teremos uma nova direção, e seria uma honra muito grande para os prefeitos brasileiros contarem com a sua presença. Por último, eu quero aqui homenagear, do fundo do meu coração, esta turma de formandos do Pronatec, guerreiros e guerreiras, que certamente, a partir de hoje, começam uma nova etapa da sua vida. Nós temos orgulho, e a ministra Tereza Campelo falará sobre isso, de sermos uma das cidades que mais tem incentivado o Pronatec. Nós acreditamos no Pronatec, e acreditamos exatamente na garra, no amor e na vitalidade desses formandos. Desejo a todos vocês um grande futuro. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Neste momento, assistiremos à apresentação de vídeo institucional. Milhões de brasileiros deixaram extrema pobreza desde junho do ano passado, com o Brasil Canioso, uma ação do Plano Brasil Sem Miséria. Agora, vão poder dar um novo passo para uma vida melhor com o RS Mais Igual do Governo do Estado. Agora, graças a Deus, eu consigo dar para eles também. Consegui dar uns presentes para Natal para as crianças. Cada um do meu filho tem um presente. Nunca passei o Natal tão bem que eu passei esse antes. O RS Mais Igual do Governo do Estado vai assegurar a complementação de até R$ 100,00 por pessoa de todas as famílias que tenham crianças de 0 a 6 anos. Porque nessa idade, a criança é mais vulnerável à desnutrição e à doença. Eu não desisto. Porque eles têm a melhor possibilidade de estudarem para um dia sem alguém na vida, para eles não terem que passar dificuldade. E eles também vão ter a família deles e passarem o que eu já passei. Ah, eu quero que eles estudem, trabalhem tranquilo, né? Tenham um serviço adequado. Também seja uma vencedora que nem eu. Que batalhe, lute e vença. Assim como eu venci. Com a renda garantida, as crianças na creche e na escola, é preciso apoiar a inclusão econômica das famílias. Porque para o governo federal e o governo do Estado, o fim da miséria é só um começo. Eu tinha que mudar. Eu queria correr com as minhas próprias pernas e crescer um pouco, melhorar um pouco de vida com o meu esforço. É uma profissão que eu escolhi para mim. Uma coisa que eu gosto de fazer, me realizo fazendo. Quero cada vez me qualificar mais. Tu pode sair de casa com a cabeça erguida e no dia do teu pagamento, tu ir para o centro com a cabeça erguida e que tu vai poder comprar e realizar os teus sonhos. O Pronatec é parte deste projeto. Além de garantir ensino técnico e profissionalizante, oferece um milhão de vagas em cursos de formação inicial continuada para os inscritos no cadastro único. Tu vai numa agência de emprego procurar um emprego. A primeira coisa que eles perguntam, tu te qualificou para determinada função? Por isso que quando tem essa oportunidade do Pronatec, desses cursos gratuitos, se uma empresa me fazer uma entrevista, não é essa que está apta, porque ela foi preparada para isso. 381 mil alunos, 320 tipos de cursos. Meu nome é Franciele, tenho 21 anos e sou operadora de centro de usinagem, formada pelo Pronatec. Meu nome é Neora, sou formada pelo Pronatec no curso de eletricista industrial e hoje atuo no Polo Naval de Rio Grande. Meu nome é Joana, da Arquilopes dos Santos, tenho 37 anos e eu me orgulho de ser pedreira ceramista. 65% dos alunos são mulheres. Eu estudei para isso, fiz curso para isso, que é ser uma mulher na Constituição Civil. A gente ficou emocionada de ver, sabe? A gente, pô, olha aí o que a gente está fazendo, sabe? Para nós mesmos, para o futuro das nossas crianças. Eu sempre vou lá, vou trabalhar, porque eu tenho sonhos e os meus sonhos vão ser realizados através do meu trabalho. O Rio Grande do Sul se destaca como o estado com maior número de alunos do Brasil. São 60 mil pessoas que iniciam uma nova vida profissional só com o Pronatec. A oportunidade estava ali, né? Eu agarrei com as minhas duas mãos, fiz o curso, já fui reconhecida e só estou esperando a minha promoção, já consegui um aumento, mas ainda não é o final. Quero chegar bem um pouquinho mais alto ainda, que eu sei que com o curso eu vou conseguir. Hoje eu estou me formando, estou muito feliz. Quero que vocês também sintam essa felicidade que eu estou sentindo hoje. Então vão atrás, procurem porque é real e é só a prova viva disso hoje. Neste momento, fará uso da palavra a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nessa formatura, nesse ato. Queria cumprimentar a nossa querida presidenta Dilma Rousseff, excelentíssima presidenta da República do Brasil, nosso querido governador Tarso Genro, governador do estado do Rio Grande do Sul, prefeito José Fortunati, prefeito de Porto Alegre. Em seu nome, cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, nossos parceiros na construção do Bolsa Família, na construção do Brasil Sem Miséria, e na construção também dessa agenda do Pronatec, voltado para a qualificação profissional do público do cadastro único. Cumprimentar meus colegas, ministros de Estado, Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, ministra Maria do Rosário, secretária de Direitos Humanos. Queria cumprimentar o meu parceiro, aqui representando o ministro Mercadante, Henrique Paim, querido Paimzinho, presidenta Dilma, que é aqui gaúcho e nos ajuda a construir essa agenda de qualificação profissional, é um grande parceiro do Brasil Sem Miséria. Cumprimentar os senhores secretários estaduais, Carlos Pestana Neto, da Casa Civil, que coordena o RS Mais Igual, a contraparte do Brasil Sem Miséria no estado do Rio Grande do Sul, o secretário Luiz Augusto Lara, do Trabalho e Desenvolvimento Social. Queria cumprimentar os senhores senadores, deputados estaduais aqui presentes, senhores representantes de entidades que apoiam o Pronatec, do Sistema S, dos Institutos Federais de Educação, senhores representantes dos trabalhadores, senhores empresários, em especial, cumprimentar as nossas formandos e as nossas formandas e seus familiares. Como eu disse, é uma alegria muito grande estar nessa formatura. Eu acho que é um dia de comemoração para todos nós e é um dia em especial de comemoração para os nossos queridos formandos. Para nós, é um dia de comemorar também e colher os resultados do que plantamos nesses dois anos no Brasil Sem Miséria. Mas é dia também de comemorar a vitória contra o preconceito e o mito de que a população fica acomodada com o Bolsa Família. Não fica. E vocês são a maior prova disso. Com o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza desde o início do seu governo, presidente Dilma. Destes, 503 mil, 530 mil, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, não existe mais nenhum beneficiário do Bolsa Família na extrema pobreza. Não existe ninguém no Bolsa com renda inferior a R$ 70. Essa é a nossa maior conquista. É um fato histórico e é um motivo de orgulho e de comemoração para todos nós. Tendo essa base sólida, queremos avançar e direcionar todo o nosso esforço para as demais ações do Brasil Sem Miséria, porque, como a senhora afirmou, presidenta, o fim da miséria é só um começo. Um grande desafio é a busca ativa. Aqueles que são extremamente pobres, porque não estão no cadastro único e devem ser encontrados. No Rio Grande do Sul, em parceria com o governo do Estado, em parceria com as prefeituras, já localizamos 35 mil novas famílias, felizmente, graças a essa parceria. E hoje temos mais uma boa notícia. A partir de maio, o governo do Estado do Rio Grande do Sul complementará a renda das famílias com crianças de 0 a 6 anos, que passará dos atuais R$ 70 garantidos pelo Brasil Carinhoso para R$ 100 através do RS Mais Igual. Queria cumprimentar o nosso governador Tarso Genro por essa medida, por essa iniciativa. O Brasil e o Rio Grande do Sul se unem para priorizar a primeira infância, a fase mais decisiva para o desenvolvimento pleno do ser humano e que o afetará por toda uma vida. Também unimos esforços, e por isso somos vitoriosos, numa outra frente estratégica, a formação e qualificação profissional de trabalhadores de baixa renda. Muitos questionaram a sua ousadia, presidenta, e se comprometer com uma meta de um milhão de vagas exclusiva para a qualificação profissional de trabalhadores do cadastro único. São oito milhões no total do Pronatec, e desses oito milhões, um milhão de vagas é exclusiva para trabalhadores do cadastro único. Hoje, estamos aqui com essa casa cheia. São 2.300 formandos, jovens, mulheres, trabalhadores. Comemoramos, com pouco mais de um ano de trabalho, a marca de 380 mil matrículas no Pronatec em todo o Brasil para os alunos do cadastro único. Isso nos dá certeza de que alcançaremos a nossa meta. Desses 380 mil, 60 mil estão matriculados aqui no Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul é o campeão em matrículas em todo o Brasil e também está de parabéns. Chegamos a esse resultado porque era possível, porque era necessário. O país cresce, gera empregos, nossa indústria carece de mão de obra qualificada, assim como comércio e agricultura. Chegamos a esses resultados porque optamos por um crescimento com inclusão, onde as oportunidades são instrumentos de inclusão para o nosso povo. Sua orientação foi clara, presidenta. Vamos expandir a oferta de cursos de qualificação profissional e tecnológica. E, para isso, criou o Pronatec. Com o Pronatec, o governo federal oferta gratuitamente os cursos, o material escolar e didático e assistência estudantil, alimentação e transporte. Todos os custos são da União. No Rio Grande do Sul, o sucesso do Pronatec com cursos direcionados a trabalhadores de baixa renda se deve a vários fatores. Desde o princípio, essa foi a prioridade do governador, essa tem sido a prioridade dos nossos prefeitos. Destaco, em especial, o entrosamento nas áreas de assistência social e de trabalho coordenadas pelo secretário Lara. Promovemos uma verdadeira busca ativa dos nossos potenciais alunos, em parceria com as nossas prefeituras. Em 2012, contamos com a participação de 120 municípios aqui no Estado. Em 2013, serão mais de 200 municípios ofertando cursos do Pronatec. Porto Alegre, por exemplo, está entre os cinco municípios no Brasil com o maior número de alunos matriculados. No Brasil todo, Porto Alegre está em quinto lugar. São 5.552 alunos. Porto Alegre está de parabéns. Nosso prefeito José Fortunas também. Necessário destacar a adesão e o entusiasmo dos empresários gaúchos, do Sistema S, dos nossos Institutos Federais de Educação Tecnológica, com a ampla oferta de Vargas aqui no Estado, em diferentes cursos, de diferentes qualificações. São 186 diferentes modalidades de cursos em 2012. Queremos continuar avançando, olhando quais são as nossas reais necessidades, melhorando ainda mais a oferta de cursos aqui no Estado. Aqui na entrada do Araújo Viana, na entrada desse ato, está montado um feirão de emprego, presidenta. São mais de 2 mil vagas que nós estamos ofertando para a rede de supermercados, para a construção civil e várias outras áreas. Esse esforço de casar a oferta de demanda de trabalhadores com a nossa oferta de cursos, com a demanda que existe, é talvez o nosso trabalho mais difícil e é o fundamental. E essa tem sido uma marca na atuação do RS Mais Igual. Convido a todos aqui presentes, na saída, para passar no feirão, se inscrever, deixar seu currículo. Esse ato e esse público resumem o que nós estamos buscando e o que significa o Brasil Sem Miséria. Está expresso na corajosa vida da dona Maria, que nós vimos aqui no vídeo, que veio das missões para Novo Hamburgo, construir a sua vida. Enviu o vô, trabalhou como podia, foi pai e mãe para os seus filhos, como ela nos disse, mas sua renda não era suficiente. Por isso, recebeu o Bolsa Família e pôde alimentá-los e estudá-los. Hoje, já saiu da sua casa de madeira, que alagava sempre que chovia, e mora numa casa de alvenaria que ela adquiriu através do Minha Casa Minha Vida. Já não faz mais coleta, mas faz triagem na cooperativa. Seus filhos estão na escola e na creche, e por isso ela se diz uma vencedora, e de fato é. A Franciele, que está aqui... Cadê a Franciele? A Franciele, que também apareceu no vídeo, também um dia teve sua mãe auxiliada pelo Bolsa Família. Conforme ela nos diz, isso foi importante para que ela seguisse estudando e se capacitando. Hoje, forma-se como operadora de usinagem, com promoção e aumento no emprego. E ela também já comprou seu imóvel com o programa Minha Casa Minha Vida. Essa notável geração de brasileiros que agarra com as duas mãos as oportunidades é o que farão o Brasil continuar crescendo. Mas o aprendizado e a capacitação não têm idade. Por isso, a mãe da Franciele, presidenta, começa a semana que vem também um curso do Pronatec de pintora e também vai ser tão bem-sucedida quanto a sua filha. Parabéns para as duas. Nós vemos esse ato repleto de mulheres. Antes, nos nossos eventos de formatura, nós também tínhamos dezenas, centenas de mulheres. Em geral, as mães e as esposas acompanhando os seus filhos e maridos que se formavam. Hoje, nós temos orgulho de que a maioria das nossas formandas são as mulheres e representam 65% do Pronatec... 65% do Pronatec aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Isso também é um motivo de orgulho e de comemoração para todas nós. No Brasil Sem Miséria, a política social do governo encontra a política econômica, encontra a política industrial, encontra a educação e encontra a saúde. Hoje, aqui, tudo isso tem um rosto, tem nome e tem histórias. Hoje, aqui, olhando para esses brasileiros lutadores, temos a convicção de que o Brasil está no caminho correto. E para nós e para vocês, formandos, tudo isso é só um começo. Parabéns a todos. Muito obrigada. A seguir, convidamos a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, a procederem à assinatura do termo aditivo ao acordo de cooperação entre a União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Estado do Rio Grande do Sul, que eleva a renda mensal para R$ 100,00 por pessoa de famílias com filhos de 0 a 6 anos, através do RS Mais Igual. Convidamos agora a senhora Pedrolina Brito dos Santos para receber das mãos do secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Carlos Pestana Neto, o cartão do Bolsa Família com o RS Mais Igual. Convidamos também a senhora Ana Claudete dos Santos Gonçalves para receber o cartão do Bolsa Família com o RS Mais Igual a ser entregue pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Aplausos Aplausos Ouviremos a seguir as palavras da senhora Elza Maria Rosa, beneficiária do programa RS Mais Igual, que concluiu os cursos de eletricista industrial e eletricista predial do Pronatec. Senhora Presidente, Senhor Governador, Ministros, Prefeito e demais autoridades, Meus colegas, Bom dia! Estou aqui representando todos nós. Meu nome é Elza, sou da cidade de Caxeirinha, tive a grande oportunidade do benefício Pronatec, governo sem miséria. Teve todos os benefícios que o curso me proporcionou, desde ajuda, material didático, toda uma estrutura fabulosa para que eu conseguisse dar continuidade ao meu curso. Dentro desse projeto, tive a primeira instância, me matriculei no curso de eletricista predial baixa tensão. No final de 300 horas de curso, com grande aproveitamento, grande estrutura ao meu lado, me incentivaram a dar sequência ao curso de elétrica industrial. Foram mais 320 horas de benefício. Muito feliz, cumpri toda a minha missão dentro desse projeto. Por que Elza elétrica? Eu vim de um trabalho de uma empresa que me contratou dentro da Candiota, em Bagé, que é uma usina termoelétrica, que a gente fez a manutenção das caldeiras 3 e 4. Gente, eu era apenas um auxiliar lá dentro. Eu transitava no meio de todas aquelas energias, toda aquela fiação, toda aquela produção de energia, sem saber o que era aquilo. E eu tive a grande oportunidade de chegar, retornando à cidade, fui dar um encaminhamento à minha documentação. De alguma forma, não muito boa, porque eu terminou o contrato, fiquei desempregada e tive muita sorte de o projeto estar abrindo ali para mim nesse exato momento. Fiz meu cadastro único, me inscrevi, fui beneficiária dessa situação, estou muito feliz, realizada e vou buscar mais. Aplausos Muito obrigada. Aplausos 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 a todos. Gostaria de saudar aqui a presidenta Dilma Rousseff, saudar aqui o nosso governador Tarso Genro, apelimentar aqui também o nosso prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, em nome dele e todos os prefeitos aqui presentes, a minha colega e amiga, ministra Tereza Campello, o nosso companheiro também, ministro Pepe Vargas, apelimentar aqui a nossa ministra também Maria do Rosário, todos os deputados federais e estaduais aqui presentes, cumprimentar aqui também todos os representantes das instituições formadoras, SENAI, SENAC, Instituto Federal, saudar aqui especialmente todos os formandos do Pronatec que se encontram nesse evento. Presidenta, nós temos, a senhora sabe, um grande desafio. O trabalho na educação brasileira, ele é movido por desafios. Nós temos uma tarefa diária muito grande e eu, na função de secretário executivo, dificilmente saio do Ministério da Educação porque a minha função é exatamente funcionar a máquina. Mas aí, com o seu convite, eu tive a honra de vir aqui até Porto Alegre, na minha cidade, para exatamente participar desse encontro, dessa formatura, que demonstra que o trabalho que nós estamos fazendo lá em Brasília tem resultado aqui. No início do seu governo, a senhora lançou um desafio, que é exatamente nós fazermos o que nós estamos fazendo na educação superior em termos de acesso, que a senhora ajudou a ampliar, tanto com o ProUni quanto com o Fies, os programas que têm um atendimento importante, que a senhora está ajudando a ampliar cada vez mais. E o governador Tarso Gênes, quando era ministro da Educação, no caso do ProUni, ajudou também a construir esse projeto e fazer com que nós quebrássemos efetivamente o gargalo do acesso à educação superior no Brasil. E a senhora disse o seguinte, nós temos que fazer o mesmo em relação à educação profissional. E é o que nós estamos fazendo. Quando a senhora lançou esse desafio, a senhora pediu que nós organizássemos isso. E o primeiro objetivo era exatamente organizar a oferta da educação profissional no governo, porque era uma oferta pulverizada. Então, vários ministérios tinham ações nessa área e nós precisávamos, então, organizar essas ações, fazendo com que cada ministério tivesse o papel de organizar essa demanda. E isso foi feito. E o maior exemplo dessa organização está aqui hoje. A partir do trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social, da ministra Tereza Campello, nós conseguimos organizar, com parceria com as secretarias estaduais, secretarias municipais, prefeitos, organizar essa demanda. E eu lhe digo mais, presidenta, em relação ao atendimento dos beneficiários do Cadastro Único e do Bolsa Família, quando nós começamos a fazer as primeiras discussões em relação ao Pronatec, houve um questionamento, que dizia o seguinte, como é que nós vamos conseguir ofertar educação profissional para o pessoal do Bolsa Família? O grande desafio, como nós conseguimos avançar em relação ao atendimento do Bolsa Família e fazer a inclusão produtiva necessária. E eu diria que nós temos um grande sucesso a partir desse trabalho, da parceria que nós fizemos com o Ministério do Desenvolvimento Social. Pela primeira vez no país, nós estamos conseguindo incluir pessoas de uma forma bastante interessante com esse programa que nós fizemos. não é só ofertar as vagas, foi um trabalho muito grande também, junto aos parceiros ofertantes, no sentido de adaptar a determinados cursos, o seu currículo, ampliando a questão da escolaridade, para que nós conseguimos chegar até aqui. Então, sem dúvida alguma, esse objetivo que nós tínhamos, que é organizar a oferta de educação profissional, está simbolizado exatamente aqui nesse ato. E aí, como já foi dito, 380 mil matrículas até aqui, e a nossa meta é chegar a um milhão de matrículas exatamente em relação à questão da inclusão produtiva. O outro objetivo, presidente, que a senhora determinou, era atender os jovens e estudantes do nosso país, jovens trabalhadores e estudantes do nosso país. E, nesse aspecto, presidente, já chegamos a quase 70% do público atendido de 15 a 29 anos, o que dá uma grande oportunidade para os jovens do nosso país. Porque nós temos várias situações. Nós temos aqueles estudantes que estão cursando o ensino médio, nós temos estudantes que estão ainda no ensino fundamental e que precisam, a partir da educação profissional, ter um instinto para concluir o seu curso e ir em direção à profissionalização. Isso nós estamos conseguindo fazer, avançando muito em relação a essa questão da profissionalização. Nós temos, é um desafio também importante, por exemplo, que a senhora já lançou, que é exatamente esses jovens que estão na faixa de 18 a 24 anos, que não conseguiram ainda ingressar na universidade e que querem fazer educação profissional. E o nosso próximo passo é exatamente em direção a esse conjunto de jovens. O outro objetivo que a senhora pediu, que é exatamente, a partir da educação profissional, melhorar o ensino médio. E nós estamos fazendo também com o Pronatec esse trabalho de melhoria da educação básica no Brasil, especialmente no ensino médio, a partir da profissionalização. Então, eu diria que nós conseguimos avançar muito. Nós conseguimos, até o ano passado, mais de 2,5 milhões de matrículas no Pronatec, em todo o país. Em 2013, nós estamos ofertando mais de 2,3 milhões de vagas. E vamos avançar ainda mais a nossa meta, presidente, como a senhora determina sempre e nós cumprimos, é chegar a 8 milhões de vagas e matrículas. Estamos trabalhando muito forte para isso. nós temos uma outra vantagem, e que isso é um objetivo que a senhora determinou também, que é exatamente melhorar a qualidade dos cursos de educação profissional. Isso não seria possível se nós não tivéssemos o apoio do Senai, que tem sido um grande parceiro em relação à educação profissional, cumpre um papel muito importante, do Senac e também dos nossos institutos federais. E agora, nós vamos avançar também para que as instituições de educação superior possam oferecer vagas de cursos técnicos, para que nós possamos ampliar ainda mais as vagas de educação profissional no país, especialmente em cursos técnicos. Essa parceria é uma parceria muito forte que nós estamos fazendo com esse conjunto de instituições, porque nós sabemos que a educação é exatamente o... ela exerce um papel muito importante para que nós tenhamos a verdadeira promoção social no país. A promoção social no país, ela vai ocorrer com programas, como nós estamos fazendo a partir das políticas do Brasil Sem Miséria, mas especialmente quando nós trabalhamos com a geração de oportunidades na educação brasileira. E a senhora tem feito isso, um carro-chefe, com o apoio da senhora, a gente tem conseguido implantar esse conjunto de políticas. Portanto, esse ato aqui é um ato que nos deixa muito orgulhosos do trabalho que está sendo feito e sabemos que, a partir dessas ações de educação profissional, nós vamos conseguir avançar e fazer com que o Brasil se torne uma ação desenvolvida com o apoio dos estados, dos municípios e melhorando cada vez mais a qualidade de educação. Então, muito obrigado e parabéns a todos os formantes. O Pronatec tem contribuído para elevar a qualificação de jovens do ensino médio e de beneficiários do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Neste momento, convidamos a aluna Adelina de Fátima Lemos Freitas para fazer a leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Para isso, gostaríamos de solicitar aos formandos que, por favor, fiquem de pé. Bom dia a todos. Bom dia a nossa presidente Dilma, que está presente e a mesa composta. Vamos iniciar o juramento. Prometo valorizar a oportunidade que tive. Valorizar a oportunidade que tive. Aplicar os ensinamentos que recebi. Exercer com zelo e empenho. Minha nova atividade profissional. Prometo vivenciar o presente. Com os olhos no futuro. Com os olhos no futuro. E continuar a crescer. Aprendendo sempre mais. Prometo ser um exemplo para minha família. E para todos que me cercam. Para que acreditem que as oportunidades existem. E que sempre é possível mudar. E que sempre é possível mudar. Muito obrigada. Convidamos agora os seguintes alunos para receberem seus diplomas de formatura. Ato que se estende simbolicamente a todos os formandos do Pronatec aqui presentes. Recebe o diploma Franciele Ribeiro Mendonça do Senai. Para entregar seu diploma convidamos o secretário do trabalho e desenvolvimento social Luiz Augusto Lara. Convidamos Carmen Genkinagel do Instituto Federal do Rio Grande do Sul para entregar seu diploma convidamos o secretário executivo do Ministério da Educação Henrique Paim. Recebe seu diploma Andriele Fagundes da Silva Santana do Senac. Para entrega de seu diploma convidamos a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campelo. A conquista de um diploma aumenta as oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal melhorando a renda do trabalhador sua vida e a de sua família. A formação proficiada pelo Pronatec beneficia ao mesmo tempo empresas que buscam profissionais qualificados em diferentes áreas técnicas. Neste instante convidamos para subir ao palco o senhor Jorge Henrique Bertotti Soares que terá sua carteira de trabalho assinada pelo senhor Aldo Couto Maltadil diretor da empresa Coesul. Aplausos Aplausos Neste momento ouviremos o senhor governador do estado do Rio Grande do Sul Tarso Genro Excelentíssima senhora presidenta da república companheira Dilma Rousseff Excelentíssimo senhor representante da câmara dos deputados neste ato deputado Ronaldo Zuck nome de quem saúdo todos os senhores deputados federais aqui presentes ministros e ministras que nos honram com a sua presença Tereza Campelo do desenvolvimento social combate a fome do desenvolvimento agrário Pepe Vargas ministro ministra-chefe da secretaria de direitos humanos da presidência Maria do Rosário secretário executivo do ministério da educação representando aqui o ministro professor Henrique Paim e selecione o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado deputado Pedro Vesfale na pessoa de quem saúdo os senhores deputados estaduais aqui presentes senhor prefeito José Fortunati na pessoa de quem quero saudar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes ou representados meus secretários de Estado colegas de governo autoridades civis militares formandos e formandas que são a razão aqui desse evento magnífico desse evento maravilhoso quando vocês chegaram aqui até o palco e falaram e se cumprimentaram e receberam os diplomas eu fiquei imaginando no coração de vocês na vida pessoal de vocês na vida familiar de vocês o que isso representa e fiquei também tentando ligar este fato com a presidenta Dilma com a ministra Tereza Campelo com os demais ministros que estão aqui presentes ou representados e eu me lembrei que isso é um projeto político uma visão de mundo uma visão de ser humano uma visão de sociedade porque uma sociedade civilizada e democrática ela não é medida pelo poder econômico dos mais ricos uma sociedade digna e justa a gente mede pela capacidade de ascenso pela renda pelo acesso à educação pelo acesso à formação dos mais pobres daqueles que estão na base da sociedade que carregam nos seus ombros na sua inteligência o destino da produção da educação do consumo e dos serviços e vocês aqui representam esse projeto político de um governo que tem a testa uma mulher uma mulher que é uma liderança mundial hoje e que aparece na cena pública mundial defendendo esse projeto político representado pela presença de vocês aqui e que verbaliza não somente na sua fala mas nos seus atos atos como esse o tipo de sociedade que nós queremos construir vocês na verdade são a razão desse projeto político numa época em que vocês ouvem praticamente todos os dias por grande parte dos meios de comunicação um ataque frontal à política aos políticos um ataque frontal a tudo aquilo que vem da esfera dos partidos das representações vocês tem que lembrar disto é que política no seu sentido mais amplo mais digno política de estado é aquela que olha a sociedade a partir da necessidade dos mais pobres e que não simplesmente distribui coisas mas distribui sim recursos renda e abre oportunidades de futuro abre um caminho em direção ao futuro abre as possibilidades para as pessoas crescerem para as pessoas pensarem no futuro de maneira realista através da autoconsciência através da cultura através do trabalho que está depositado na capacidade de cada um de vocês que estão aqui por isso eu encerro a minha fala com a fala da Elza que sintetiza exatamente tudo aquilo que nós pensamos e que eu tenho certeza que está depositado no coração de cada um de vocês queiram mais exijam mais e sejam mais muito obrigado senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff eu vou quebrar o protocolo e cumprimentar aqui os formandos e as formandas do Pronatec cumprimentar esses homens e mulheres jovens esses homens e mulheres que olham o futuro com otimismo porque foram atrás correr atrás e mostraram que é possível eu ao cumprimentar cada um de vocês vou saudar uma pessoa a Elza a Elza beneficiária de dois programas a Elza que era engenheira elétrica engenheira mas vai ser hein Elza olha aí olha aí técnica em eletricidade de baixa tensão e agora também fez o curso para técnica em eletricidade industrial nos dois esses dois cursos são cursos Elza que o Brasil precisa por isso é um imenso prazer a gente ver que a Elza foi atrás correu atrás fez o curso devia ser muito chato né Elza andar ali em Candiota com aquela usina que produz a base de carvão produz eletricidade andar aquilo ali não entender direito agora você vai andar ali e mandar ver por isso meus parabéns ao cumprimentar vocês eu queria dizer que o Pronatec está em 120 municípios e aí eu queria saudar os municípios que hoje estão aqui saudar o município obviamente de Porto Alegre o município de Alvorada Canoas e saudar os demais municípios que participam do Pronatec uma palmas para eles eu queria cumprimentar primeiro os grandes parceiros nessa nossa nessa nossa atividade aqui hoje que é a formatura de vocês cumprimentar cumprimentando o governador Tarso Genro parceiro da gente aqui no Rio Grande do Sul o que faz a diferença porque aqui nós vimos a importância também do secretário Lara do governo estadual no sentido de assegurar que haja mais matrículas do Pronatec cumprimentar o Portunate prefeito de Porto Alegre que está entre os cinco os cinco as cinco prefeituras melhores colocadas no que se refere a dar condições para brasileiros e brasileiras estudarem se formarem tecnicamente e melhorarem o nosso país e eu queria destacar eu queria destacar algo muito importante do Pronatec que é a presença dos empresários o terceiro grupo de parceiros queria cumprimentar aqui os empresários as entidades o Senai e o Senac que apoia o Pronatec cumprimentando o presidente em exercício da Fierg José Antônio Fernandes Martins o Paulo Safadir Simão presidente da SEBIC o Zildo Demarque presidente da Fecomércio do Rio Grande do Sul cumprimentar também o Carlos Arthur Traim diretor do Senac do Rio Grande do Sul o José Paulo da Rosa diretor do Senac do Rio Grande do Sul queria cumprimentar duas pessoas o secretário executivo do Ministério de Educação e Cultura nosso querido Paim e ao cumprimentá-lo cumprimento também a reitora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul Cláudia Chiedec e completando e representando todo esse processo uma pessoa que é responsável no governo federal por essa atividade e que é incansável em provar que de fato a superação da extrema pobreza é só o começo cumprimento a ministra do desenvolvimento social e combate à fome Tereza Campelo agradeço também a presença aqui no Estado dos ministros que me acompanham Pepe Vargas do desenvolvimento agrário a Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos e queria cumprimentar também os senhores secretários estaduais Carlos Pestana Neto da Casa Civil Luiz Augusto Lara do trabalho e do desenvolvimento social gostaria também de cumprimentar aqui os deputados federais aqui presentes o deputado Bongás o deputado Fernando Marrone deputado Henrique Fontana deputado Manuela Dávila deputado Marcon deputado Paulo Ferreira deputado Ronaldo Zuc cumprimento a todos eles e quero agradecer por toda a parceria ao aprovar a legislação que dá sustentação tanto ao Pronatec como ao Brasil sem miséria queria cumprimentar o deputado Pedro Westfalen presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e dirigir um cumprimento especial ao presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul Ari Vanase por meio de quem cumprimento todos os prefeitos do Rio Grande aqui presentes queria saudar de forma muito especial os representantes sindicais aqui nesta reunião o presidente da CGTB do Rio Grande do Sul Daniel Santos o presidente da Força Sindical no Rio Grande do Sul Dionísio Mazui o presidente da CUT no Rio Grande do Sul Antônio Guntzel o presidente da Nova Central Sindical Walter Sousa o presidente da CTB no Rio Grande do Sul Guilmar Vidor queria cumprimentar também as senhoras e os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas senhoras e senhores ah bem lembrado muito bem lembrado vou te contratar para mim para ser do meu protocolo falta absurda não se esquecer dos professores agora eu queria só lembrar que eu cumprimentei por isso a reitora sem dúvida gente hoje nós estamos aqui o ambiente mostra isso nós estamos numa festa nós estamos celebrando a formatura de vocês de cada um de vocês e uma formatura é uma história de superação de luta e de conquista é também um momento de vitória e quando a gente tem momentos de vitória a gente tem de comemorar não para depois se descansar e achar que conquistou tudo não mas para perceber que conquistar é algo que só engrandece cada um dos que conquistaram e por isso eu fico muito feliz de estar aqui hoje essa formatura de vocês ela marca o início de uma caminhada ela marca o início de uma caminhada para cada um e eu desejo que o esforço de vocês retorne sobre a forma de uma melhor colocação no mercado de trabalho melhor salário e ainda mais oportunidades para que vocês percebam que é importante sempre continuar se aperfeiçoando estudando trabalhando e progredindo na vida se tem um conselho que eu poderia dar para vocês e esse além de ser gratuito faz parte da sabedoria que a gente só adquire ao viver é que vocês nunca parem de estudar nunca parem de se preparar e aí tem 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 uma história que foi contada aqui e que eu queria relembrar é a história da Francielle que se formou em usinagem e da mãe da Francielle que vai começar a estudar para pintora a gente em qualquer idade sempre tem de estudar e se aperfeiçoar homens e mulheres vale também para presidentas da república a gente sempre sempre tem de estudar tem de ler tem de discutir tem de ter uma vida ativa e tem de ser capaz sempre de perceber que nós podemos enquanto estamos vivos melhorar daí porque eu fico muito feliz de estar aqui vocês sabem que esse ano em março nós completamos um ciclo nós completamos um ciclo que foi superar a pobreza extrema com a decisão de estender para todo o cadastro do Bolsa Família o pagamento do benefício de 70 reais per capita por pessoa para todos eles para os 22 milhões que integram aquela parte do cadastro que nós ainda não tínhamos retirado da pobreza extrema este fato é um fato fundamental para o Brasil porque o Brasil e aí eu tenho muito orgulho do que está escrito quando a gente assina o governo federal assina qualquer projeto qualquer papel qualquer programa lá embaixo está escrito assim ali embaixo Brasil país rico é país sem pobreza por que que nós somos obrigados a escrever uma uma coisa óbvia como essa como diziam óbvia ululante é porque na vida às vezes o óbvio ululante não é reconhecido politicamente país rico é país sem pobreza mas já houve época no nosso país que o país podia e achava que era rico e tinha dois terços da sua população na pobreza e na pobreza extrema por isso nós colocamos governo federal Brasil país rico é país sem pobreza porque esse país só será rico se nós superarmos a pobreza e superar a pobreza é o que nós estamos fazendo aqui hoje é isso que nós estamos fazendo porque a gente tem dois caminhos para superar a pobreza e esses caminhos eles têm de se juntar um caminho é melhorar a renda dar acesso ao emprego garantir um salário o outro é educação educação e mais educação é formar formar os brasileiros e as brasileiras formar tecnicamente formar os brasileirinhos e as brasileirinhas colocando-os nas creches porque nós sabemos aqui tem muita mulher eu fiquei muito orgulhosa 65% parabéns para elas agora os companheiros não precisam se preocupar tinha eu vou só fazer um parênteses aqui contar uma coisa para vocês uma vez uma discussão sobre essa questão metade do Brasil é mulher e mulher é muito importante tem de ter seus direitos e aí os homens estavam meio tristes e uma companheira metalúrgica diz o seguinte não tem problema metade é mulher a outra metade é filho dessa primeira metade então fica todo mundo em casa e é verdade mas voltando a nossa conversa é muito importante num país como o Brasil que nós ataquemos com educação todas as faixas etárias para as crianças menores nós sabemos que toda a literatura técnica demonstra que quanto mais cedo a criança é estimulada mais e maior é o seu desenvolvimento mais ela se desenvolve maior o seu desenvolvimento por isso é importantíssimo garantir creches porque se ataca a raiz da desigualdade e qual é a raiz da desigualdade nós não queremos e sabemos que cada pessoa é diferente da outra mas nós sabemos também que a raiz da desigualdade são oportunidades diferentes o que nós queremos garantir são oportunidades iguais é garantir que uma criança e quanto mais pobre for essa criança mais ela tem de ter acesso a uma educação de qualidade ela tem de ter acesso a estímulos porque ela vai se desenvolver e ter condições de disputar as oportunidades que vão ocorrer ao longo da sua vida a primeira é se eu vou apetizar na idade certa a segunda é fazer parte de uma geração de brasileiros e brasileiras que tem de ter acesso a escola de tempo integral porque a escola de tempo integral é o caminho e aqui eu sempre digo para o Paim Paim a escola de tempo integral na segundo período não é aprender a tricotar fazer bolo ou corchê é aprender novamente português matemática uma língua e ciências a segunda a segunda ou terceira etapa do nosso caminho é isso que vocês fizeram o Brasil tem de ter trabalhadores técnicos de qualidade isso não é que é fundamental para o Brasil é super fundamental para o Brasil é fundamental para cada um de vocês mas esse país precisa disso como nós precisamos de ar para respirar é através da formação profissional de pessoas como cada um de vocês que esse país vai ser de fato um país desenvolvido nós precisamos de técnicos que nas diferentes atividades agreguem valor melhorem a qualidade do trabalho garantam para o país um crescimento de outra qualidade por isso esse é de fato o grande começo nós estamos aqui num grande começo e nós temos de assegurar que esse caminho da educação técnica e profissionalizante seja extremamente valorizado pela sociedade como ocorre nos países desenvolvidos do mundo onde sem trabalhadores especializados tecnicamente formados o país não avança porque são esses esse conjunto da população que sustenta o crescimento econômico de um país é importante que tenham os universitários os engenheiros os aqueles que formam em outro nível mas eles não superam nem vão conseguir superar a importância também dos trabalhadores e das trabalhadoras porque é muito orgulho aqui a gente vê que 65% são mulheres os homens já passaram por uma parte da formação agora é a nossa hora e a nossa vez tenho certeza tenho certeza que esse país é um país que precisa precisa de cada um dos brasileiros precisa de todos seus homens de todas suas mulheres e sobretudo de todas suas crianças queria também dizer para vocês que formar num curso técnico é algo que abre um caminho importante para vocês e abre um caminho principalmente nesse momento em que o país está o Brasil hoje tem uma das menores taxas de desemprego do mundo das menores taxas tem muita gente que fica dizendo por aí que nós temos de reduzir reduzir o emprego porque isso é perigoso tem de desempregar tem muita gente falando isso muita também não é é pouca mas faz barulho essas pessoas estão equivocadas isto aqui que nós estamos presenciando hoje que a formação das senhoras e dos senhores é o melhor instrumento para que a gente tenha um mercado de trabalho saudável que é melhorar a qualidade desse mercado assegurar que homens e mulheres brasileiras terão mais produtividade no trabalho que fizer seja na usinagem seja como eletricista seja como pintor seja como pedreiro especializado seja onde for daí porque eu tenho orgulho do pronatec porque o pronatec é uma combinação das melhores escolas primeiro da inequívoca competência do sistema maestro senai senac depois a presença dos institutos federais de educação tecnológica das escolas técnicas e também de toda a estrutura universitária do nosso país bons professores bons cursos significa necessariamente uma melhoria da produtividade do nosso país produtividade do trabalho produtividade daquilo que gera riqueza que é o braço e o cérebro dos homens e das mulheres desse país por isso eu fico muito feliz de ver as diferentes modalidades nas quais nós estamos formando trabalhadores e trabalhadoras fico feliz mais feliz ainda quando vejo aqui nós termos aquela assinatura da carteira de trabalho e o que nós vemos hoje aqui fora que é a feira de oportunidades de trabalho porque nós temos de casar as duas coisas nós temos de casar a formação de vocês com a oportunidade de trabalho nós temos de aproximar uma coisa da outra para que isso dê certo daí porque eu peço também para vocês deixarem seus currículos e lhe olhar ver as oportunidades que vocês tenham e que vocês têm e fazer esse que é a melhor trajetória do mundo melhorar sempre sempre perceber que é possível mudar sempre é possível mudar e mudar para melhor eu queria dizer também que o nosso país muda e quando ele muda nós mudamos com ele logo no início a mãe que recebia o Bolsa Família ela recebia o Bolsa Família e a partir daí ela começava a querer mais ela começava a querer que seu filho fosse para uma escola melhor agora ela que recebe o Bolsa Família e quer estudar dentro da família dela ela vê uma mãe ou um pai ou um irmão que também quer estudar o nosso país quanto mais nós avançarmos na trajetória de virarmos um país de classe média diminuindo as desigualdades sociais mais novas novos anseios novos desejos novas aspirações vão aparecer para as pessoas e é isso que faz faz a diferença e faz o mundo ser melhor e a sociedade ser mais aberta eu tenho certeza que hoje vocês cada vez mais vão ser mais exigentes cada vez mais vocês vão olhar as coisas com olhos críticos por isso que é obrigação do governo obrigação do governo melhorar sempre a qualidade do serviço público porque uma coisa leva a outra saiu da pobreza extrema tem de ter melhor educação melhor saúde tem de ter garantia de consumidor quer comprar uma televisão e quer que ela funcione direito quer comprar uma geladeira e quer que ela funcione direito quer que o seu celular o sinal seja correto e isso é algo que o governo federal assume a responsabilidade de fazer junto com vocês porque sempre tem de ser junto com a sociedade um governo que se afastar da sociedade que abrir mão de olhar que o centro da sua preocupação são as pessoas e não pura e simplesmente uma construção ou um prédio esse governo perde as condições de fazer política como disse o governador com P maiúsculo e política com P maiúsculo é política que faz a diferença para a população que faz a diferença para cada um de nós que muda a nossa vida dentro de casa e também muda a vida a hora que a gente abre a porta a gente quer o serviço de transporte eu fico muito feliz prefeito quando o senhor fala que aqui nós estamos mudando estamos mudando as condições de mobilidade da cidade do meu neto da cidade do meu neto porque a avó tem não só de prestar contas para todos os brasileiros e brasileiras mas também para o menininho pequeno e me orgulha muito o senhor falou do BRT o senhor falou de todas as avenidas da Avenida Tronco que de fato é muito importante que nós modifiquemos as condições de trafegabilidade ali na Avenida Tronco mas eu tenho muito interesse prefeito no metrô muito interesse no metrô nós nós participamos aqui do metrô não é com financiamento apenas nós participamos com bilhão de reais então perfeito eu tenho dou muita importância ao metrô pelo seguinte eu acredito que no Brasil havia um complexo que é um complexo que uma vez um dos grandes teatrólogos brasileiros chamado Nelson Rodrigues chamou de um complexo de vira-lata eu tenho certeza que nesses últimos dez anos se complexo algum houve ele desapareceu porque nós hoje temos muita autoestima olhamos todos de igual para igual e aí essa questão do metrô é essencial eu não sei se você sabe mas na década de 80 tentaram fazer metrô no Brasil e houve tem sempre aquele pessoal que fala não faz metrô isso não é adequado porque o Brasil é pobre metrô é coisa de gente rica e não fizeram metrô e o que acontece nas nossas grandes cidades nós temos grandes problemas de trafegabilidade as pessoas ficam muito tempo dentro dos ônibus indo para o trabalho e do trabalho para os ônibus nós temos de fazer metrô porque é a única forma racional de transporte coletivo de massa é a única forma racional e está à altura do nosso país nosso país tem todas as condições de ter metrô é por isso que nós nosso governo fez o seguinte nós estamos dando contribuição para todas as prefeituras algumas vezes é prefeitura como é o caso aqui de Porto Alegre e algumas vezes é o Estado mas nós viemos dando condições para todas as grandes cidades fazerem metrô aqui em Porto Alegre em Curitiba em Belo Horizonte Salvador Fortaleza além de São Paulo e Rio mas isso é crucial faz parte da qualidade de vida urbana fiquei muito feliz com a sua referência prefeito e te agradeço por isso antes de encerrar eu mais uma vez volto à questão desse momento histórico também para as suas mães para os seus pais para os namorados para as namoradas os maridos os noivos um momento especial para as esposas para os filhos e para as filhas nesse caso quem ganha é toda a família toda a família de cada um de vocês ganham em orgulho porque é um orgulho ver um filho se formando eu queria lembrar a vocês uma fala do presidente Lula quando recebeu o diploma pela primeira vez quando ele foi eleito recebeu o diploma de presidente ele falou o seguinte e eu nunca esqueci esse é o segundo diploma mais importante da minha vida o primeiro foi quando eu me formei em torneiro mecânico pelo Senai e eu estou citando isso para mostrar como que esse país mudou ele mudou porque justamente um torneiro mecânico virou presidente e segundo porque uma mulher também virou presidenta isso significa isso significa que as oportunidades elas são assim elas quando abrem a porta ela não abre uma frestinha não ela escancara a porta e o que nós estamos fazendo no nosso país nos últimos 10 anos é escancarando a porta para todos os brasileiros e as brasileiras entrarem nos benefícios da riqueza desse enorme país desse país tão diverso desse país que tem etnias as mais diferentes brancos negros índios convivem aqui japoneses convivem aqui pessoas das mais diferentes origens e nós seremos capazes de construir um Brasil que caiba e caiba com espaço cada um dos brasileiros e das brasileiras e sobretudo com a certeza que esse Brasil será sempre cada vez melhor para os nossos filhos e os nossos netos do que foi para cada um de nós muito obrigado você assistiu a reapresentação da formatura de alunos do Pronatec em Porto Alegre o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego foi criado em 2011 pelo governo federal para ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica durante o evento foi assinada uma nova medida que vai complementar a renda repassada pelos programas nacionais a famílias gaúchas em situação de extrema pobreza com crianças de até 6 anos atualmente o governo federal garante no mínimo 70 reais por mês por pessoa da família e o estado do Rio Grande do Sul vai dar outros 30 reais cerca de 220 mil pessoas vão ser atendidas com a nova medida continue na NBR e a TV do governo federal e a TV